Você andou conspirando contra o governador Glácio Cameli, chegando a dizer que se ele caísse era bom porque a Maíra assumia e a Maíra ia assumir também a sua candidatura ao Senado? Olha, quem está dizendo isso é o PT. Nunca nem me passou pela cabeça. Ontem um repórter me perguntou isso ali na hora do evento da Polícia Militar, que eu estava do lado do governador, a pessoa me perguntou. Falei, meu amigo, quem sou eu para fazer um negócio desses? Quem sou eu para fazer um negócio desses? O povo deu 56% de votos no primeiro turno para o governador, com um bocado de candidatos contrários. Então quem tem que ser respeitado é o voto do eleitor. Então quem sou eu jamais faria isso. A coisa tem que ser natural, não tem nenhum problema, Roberto. Então isso é pura conversa fiada dele. Me desculpe, mas ele está faltando com a verdade nisso. Dizer que eu falei isso, que eu conspirei. Jamais vou conspirar porque o governador tem sido um grande parceiro da prefeitura. Deixa eu dizer aqui. Tem sido amigo. Todos os secretários dele têm procurado o nosso secretariado para trabalhar junto. Agora nessa legação foi uma mão junta, todo mundo junto trabalhando para ajudar a população. Ele tem sido muito bacana com a nossa gestão. Então por que é que eu tenho que fazer um negócio desse? Fala para mim, Roberto. Se eu tenho chance de tê-lo como parceiro me ajudando na minha campanha. Ele não disse que não vai me apoiar. Não disse em momento nenhum. Por enquanto você continua no PP. Eu continuo no PP e eu acredito que vou ficar no PP. Não vou se precisar sair do PP, sabe? É uma questão de tempo. Porque ele disse que você estava querendo ir para o PL, algo assim. Não. É porque já estava combinado com o Márcio Bittar. E você está apaixonado pelo Márcio Bittar, apaixonado politicamente, claro. Você tem alguma relação com o Márcio vislumbrando 2026? Eu tenho que o... 2026? Não, 2024. 2024. 2024 que o Márcio disse que vai apoiar minha candidatura. Não tem nenhum problema. Não, 26 é porque seria candidato ao Senado você e ele. Mas aí já é outra coisa, né? Está muito longe ainda. Nós nem terminamos ainda o 20 para entrar no 24 para depois falar em 26. Mas a questão do Petecão com você é 2026, né? 2024. Ele não está muito se ligando nessa questão de prefeito, não. Ele está se ligando na questão do Senado. Sim, mas Roberto, quem garante que o Bocalão é candidato ao Senado em 2026? Vontade eu posso ter, Roberto. Porque eu venho nessa luta, que era antiga oposição, né? Que é onde eu estou hoje. Eu venho nessa luta há quantos anos, Roberto? Quer dizer, só o Petecão, só o Márcio, que tem direito de ser candidato ao Senado, ou o Grátis, ou o outro, que tem direito de ser candidato ao Senado. Eu acho que eu também tenho direito. Agora, você, em 2026, não sei. Tem tanto tempo. Como a gente falava aqui anterior, antes de entrar no ar, né? Primeiro, Deus tem que me dar vida. Sim. E segundo, que tem tanta água para passar de ver essa ponte, Roberto. Claro que quem não quer ser senador, fala para mim, Roberto. Até você, se tivesse oportunidade. Você queria ser senador, não queria não? Se eu tivesse oportunidade, sim. Claro. Então, é a coisa mais natural do mundo eu dizer, não, o Petecão, né? O Márcio, o Márcio, falei para o Márcio, falei para o Petecão, falei para um monte de gente já. Não, eu tenho vontade. Agora, se vai dar certo na época, as coisas vão dar certo para eu ser candidato ao Senador? Não sei. Se não der, não tem nenhum problema. Vou para a Federal? Se não der, não sei candidato ao Senador também, também não sou. Entendeu? Eu não estou na política para fazer da política apenas uma carreira, para ganhar dinheiro, essas coisas. Não, todo mundo sabe que eu estou na política para ajudar as pessoas, Roberto. Volto a insistir. Eu só fico na política e fiquei na política porque eu sei que aqui a gente ajuda muita gente. Eu posso ser um bom empresário, vou dar emprego para ir lá, ajudar 50, 100, 200 mil famílias, mas na política não. Quantas mil famílias nós ajudamos só nessa alagação agora, Roberto? Então, é isso que eu estou. Eu estou na política para isso. Eu não estou na política para ganhar dinheiro, para ficar destacando nomes. Não, eu estou para ajudar as pessoas, Roberto. Eu vou continuar assim.